Esse é o monitor novo de jogar cabal em relação ao notch, aqui é a tela do notch. Agora vamos para o monitor. Outro jeito que tem uma referência é em relação a minha mão. Meu celular fica pequenininho na tela. Já no notebook. A roupa quase a tela inteira. É isso aí, nova tela de cabal. Deixa eu achar minha personagem ali. Tchau, tchau.